Olá, meus queridos amigos, excelente tarde a todos vocês e um excelente fim de semana, tá bom? Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero conversar sobre um tema muito importante e é como eu chamei, um verdadeiro alerta ao povo de Deus, né? Vocês estão vendo que no Brasil várias liberdades aí estão sendo ameaçadas, muitas já foram retiradas. Mas, recentemente, vimos até uma âncora da CNN dizendo que se você citar determinados versículos da Bíblia nas ruas ou até na internet, você poderá ser preso por determinadas intolerâncias, segundo ela. Bom, mas isso é algo novo? Em parte, sim. Está se aprofundando. E eu quero mostrar para vocês um exemplo do que está acontecendo na China e na Rússia, por exemplo. E na Rússia, para que muitos possam acordar, porque com esse problema todo que está acontecendo, eu vejo muitas pessoas até acreditando em Vladimir Putin, não sei o que, aquela gente. Ó, acredite em Deus. É Ele quem vai dar a libertação para o mundo, tá? No momento certo. Bom, e aí, essas liberdades sendo tiradas, liberdades de culto religiosas em vários lugares. A China é um grande exemplo a não ser seguido, mas que muitos países seguirão em breve. Eu quero mostrar para vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, que é importante. Pessoal do Facebook, peço a você aí que clique para seguir a página, tá? Vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo. Eu usei aqui algumas matérias do próprio Gospel Prime, um excelente site. Um abraço aí para o pessoal, para que você possa ver o que está acontecendo. China estabelece comitê para desenvolver cristianismo comunista. Isso mesmo. Isso, de certa forma, já está acontecendo no Brasil? Sim. Já foi prometido que isso precisa ser mudado, né? Essa questão da religião, da fé e trazer o socialismo para dentro da igreja, né? O pensamento socialista. Só que eu vou te mostrar parte desse pensamento aqui para você entender o grande perigo, né? Olha só. As organizações patrióticas, assim chamadas, cristãs, controladas pelo governo chinês, estabeleceram um novo comitê especial para o avanço da sinicização do cristianismo, que pode ser o primeiro comitê da China dedicado a promover o desenvolvimento do cristianismo no contexto comunista chinês. Olha só. Neste sentido, o site cristão de Qingdao declarou na manhã de 16 de março de 2023 que o Conselho Cristão da Cidade realizou uma cerimônia para estabelecer um comitê especial para promover essa sinicização do cristianismo. De acordo com o China Aid, mais de 30 pessoas, incluindo representantes do Ministério Pastoral, representantes de fiéis e especialistas acadêmicos de Qingdao, participaram da cerimônia. As autoridades enviaram funcionários para participar e falar na cerimônia de inauguração. Então, ou seja, o Estado tomando conta e controlando totalmente as religiões, né? Para que não tenha pensamentos diferentes do que eles querem estabelecer, como um pensamento único, né? É isso que está acontecendo. E a igreja tem um poder gigantesco nessa matéria, né? Aí segue, uma matéria curtinha aqui, para vocês entenderem. Além disso, segundo alguns participantes da cerimônia, o comitê deve aderir à direção do desenvolvimento das religiões no contexto chinês. Os grupos religiosos sancionados pelo governo devem, então, orientar ativamente as religiões para que se adaptem, ó, a uma sociedade socialista, também conhecida como a sinicização. Quando você ouvir esse termo, é essa transformação, tá? Desse modo, o comitê especial se dedicou à sinicização devido à proposta do presidente Xi Jinping em 2015, devido à sua declaração, as autoridades do Partido Comunista Chinês formularam um plano de cinco anos. Assim, nos últimos dois anos, Xi Jinping fez um pedido para implementar total e fielmente a política do partido, ó, sobre liberdade de crença religiosa, ou seja, não é liberdade, e aderir à direção do desenvolvimento das religiões no contexto chinês, e orientar ativamente as religiões para que se adaptem à sociedade socialista. Estão entendendo? Então, ou seja, é a Bíblia, é a religião, é a fé que vai se adaptar à sociedade, e não à sociedade que vai ver ali na palavra de Deus e falar assim, precisamos corrigir e nos adaptar ao que manda Deus. Não, pelo contrário. Por isso que lá já estão fazendo o quê? Reescrevendo a Bíblia de acordo com os preceitos socialistas. E isto é um grande alerta para o mundo inteiro. Pessoal, isso vai acontecer no mundo? Vai. É profético. É profético. Então vocês estão vendo as profecias acontecerem. Isso aqui faz parte. Lá, a liberdade religiosa já não existe mais. Por fim, Xi também propôs medidas específicas para realizar a educação patriótica nos círculos religiosos e fortalecer a ideologia das pessoas religiosas. A ênfase está em cultivar uma equipe de pessoas religiosas que sejam adeptas da visão marxista da religião. Tá, olha aí. Mas que visão? Qual é a visão marxista da religião? Eu entrei num site só para pegar. É o que Karl Marx fala, né? Religião é o ópio do povo. Karl Marx, ele declarou guerra a Deus. Essa é a verdade. Ele declarou guerra a Deus, ao Criador. O que nós estamos vendo no mundo, gente, em muitas frentes, é uma verdadeira batalha contra Deus. É que nós estamos no caminho. Somos feitos a sua imagem e semelhança e nós estamos no caminho. E, ó, essa batalha pega muitos de nós. O que diz aqui, num próprio site marxista, eu separei um trechinho aqui, ó. O materialismo e Deus. E Deus, ele coloca entre aspas. Presta atenção nesse trecho aqui para você entender. Então, olha só. Cultivar a matéria, ó. Cultivar uma equipe de pessoas religiosas que sejam adeptas da visão marxista da religião. Isso, de certa forma, já está acontecendo no Brasil. Por isso que você está vendo aí já grupos cristãos de esquerda, cristãos de esquerda, né? Cristãos socialistas, aí já estão indo para Brasília, não sei o que lá. Então, muito cuidado, tá? Diz assim, ó. O marxismo tem base filosófica materialista. Para um materialista, Deus não existe. Eu já poderia parar aqui. Então, essa visão é o quê? A religião só vai ser um modo de controle do povo. Por quê? Para eles, Deus não existe. Entendeu? Nenhum Deus, de nenhum tipo. O próprio marxismo nasce da ruptura de seus precursores com a filosofia idealista. O marxismo só tem oportunidade de ver a luz do dia após Marx ter virado a dialética hegeliana, de cabeça para baixo, segundo eles, extraindo dela a concepção de uma ideia anterior à matéria, apresentando ao mundo uma filosofia que explica que toda ideia é produto da matéria. O materialismo deriva da compreensão de que nada é sobrenatural. Então, ou seja, o ópio do povo, né? E Deus não existe. Entenderam? É isso que já está sendo inserido na sociedade. É por isso que hoje nós estamos vendo já fenômenos de você não poder falar mais abertamente sobre tudo o que contém na Bíblia. E é daqui para pior. Um homem, pregador chinês, ele foi preso porque ele distribuiu máscaras de saúde lá e com versículos bíblicos. Então, veja, ele já está preso já há um bom tempo. Não sabe... a família não tem nem os advogados. Não sabem o que exatamente ele está sendo acusado, mas ele foi preso na igreja dele, porque lá existem ainda as igrejas domésticas e rurais na China que tentam resistir com o certo, né? Buscando ter liberdade para pregar a verdadeira palavra de Deus. E a perseguição acontece e são presos por pregar, justamente. Ele distribuía essas máscaras com versículos e tal. Preso. Liberdade. Bom, aí só a título para você saber, eu separei aqui. O Ron DeSantis, governador da Flórida, ele declarou que a Flórida não permitirá que o Partido Comunista Chinês compre terras agrícolas ou próximas à nossa infraestrutura crítica. Não queremos o Partido Comunista Chinês no estado da Flórida. Então, só para você ver como está esse confronto dessas ideias, em que nós estamos vendo o dragão se levantar lá, o dragão que eu me refiro à China, o Xi Jinping como uma ideia totalmente antagônica a Deus, totalmente antagônica a Jesus Cristo, totalmente socialista, comunista, etc. e exportando isso para o mundo, onde a sua influência já está em várias áreas do mundo, na qual muitos nem imaginam. Está certo, gente? Nós estamos vendo. Aonde também isso aconteceu? Prisão. Rússia, gente. Tem liberdade por lá? Não. O pastor é enviado a campo de trabalho, ou seja, um campo de concentração, com trabalhos forçados na Rússia, por contato com igrejas. Então, tem algumas igrejas que ele fala, tem uma leja lá restringindo religiões, igrejas, etc. Não tem liberdade religiosa. E ele fez o contato com essas igrejas proibidas, de órgãos internacionais e tal. E o que aconteceu? Preso por isso. Mandado para um campo de concentração. Estão entendendo, gente? Aí eu vejo muitas pessoas com uma concepção, com uma ideia errada sobre a Rússia. Achando que é herói. Alguns achando que o Putin está combatendo globalistas, etc. Não caiam nisso. Está certo? Analisem friamente o cenário. Tomem muito cuidado e confiem em Deus. É isso que eu posso dizer para vocês. Bom, e aí para a gente finalizar, para você ver o que está acontecendo, teve o maior encontro de adoradores do outro lado, vou chamar assim, lá nos Estados Unidos. E a mulher simplesmente, na abertura, rasgou uma bíblia completamente e gritou isso que eu estou grifando aqui para vocês. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Tudo isso, pessoal, faz parte do tempo final, do contexto final. E é o alerta que eu venho dando, né? Se apeguem cada vez mais a Deus, busquem cada vez mais Ele. Nós estamos em um momento já crítico e a coisa vai se aprofundar ainda mais. E assim como diz a palavra, né? Então nós temos que estar o quê? Fortes na fé, fortes mentalmente, preparados da melhor forma possível, entender o momento e saber jogar o jogo conforme tem que ser jogado. E aí eu peço a você que vá até o meu Instagram, que está nesse contexto desse vídeo aqui, tá certo? Meu Instagram é arroba Renato GB BR. E veja o último vídeo que eu coloquei aqui, tá vendo esse aqui? Dá uma olhada lá e deixa um comentário. É um verdadeiro alerta ao povo de Deus, como eu venho falando aqui nesse vídeo. Tá bom, gente? Bom, então esse é o tempo que estamos vivendo. Ontem eu postei um vídeo também à noite, muito importante, falando sobre o contexto profético, do que está acontecendo. Praticamente foi anunciado pelo Yuval Noah Harari. Uma das profecias finais, ele trouxe a tona aí, falando abertamente, para você entender o momento que vivemos, tá? Bom, mas olhando a Bíblia nós sabemos como tudo acaba. E é isso que conforta os nossos corações. Que Deus te abençoe. Um excelente fim de semana, um excelente sábado para vocês. E até o próximo vídeo, gente. Um abraço.